Bom dia pessoal, tudo bem? Bom, hoje vai ser um vídeo totalmente diferente Como vocês podem ver O alneário Camboriú está chovendo E adivinha, hoje é sábado Foi o que eu falei pra vocês Se você é um trabalhador Saiba que você não terá Finais de semana de sol Pelo menos fora do verão Hoje vai ser um final de semana Diferente, eu vou Lá pra Oktober e eu vou mostrar Tudo pra vocês, porque assim Pode estar chovendo, pode Está tendo tempestade, pode estar Acontecendo o que Quiser, que a gente Não nega um bom chup alemão Bom, agora eu estou Indo tomar café da manhã na padaria Como hoje é sábado, sábado Eu não tenho os mesmos horários Então, geralmente É um dia um pouco mais diferente Na minha rotina, mas de qualquer jeito Eu vou treinar, vou tentar Seguir minha dieta ao máximo É uma refeição ou outra que eu faço Diferente E é isso Estamos aqui, com a donzela Não sei se dá pra ver Ela está se escondendo Ela é tímida Mas é isso aí Bora lá, eu vou mostrar a padaria Que a gente vai É bem da hora Aqui na Avenida Atlântica De frente ao mar Estamos chegando Parou um pouco de chover Mas ainda está um Climinha Nublado Essa padaria aqui é a Tapani Não sei se dá pra ver A Itapani A gente gosta bastante A gente vinha pra cá Quando a gente vinha como turista Agora estamos vindo como morador Vou mostrar algumas opções aí Bom, aqui eu pedi um misto quente A donzela aqui pediu um pão com Nutella e um pão com requeijão Uma vitamina de morango Um suco detox pra ela Pedi dois bolinhos Porque é merecido, né Pedi dois bolos porque é merecido Ainda não chegou E aí A gente come Não sei se dá pra ver Mas enfim, a praia tá aqui Tá É mais da hora quando tá sol Quando chegar a alta temporada Vocês vão ver que faz um sol incrível Bom, enfim Vou comer porque eu estou morrendo de fome Já são 10 horas da manhã E eu tô azul de fome Chegaram Café da manhã bem gordo Hoje 100% fora da dieta Hoje vai ser um dia off Um day off Vamos sair totalmente da dieta Essa daqui pegou um suco detox Só pra poder, né Falar assim Ah, tô na dieta Mas enfim, é isso Às vezes é merecido É Mas Durante a semana A gente segue a dieta normal Manter o foco E é isso Mas é que hoje Como é o October Pest Então Hoje tá merecido Bom Aqui estou eu Pronto pra o October O O A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.